Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, né? Tudo que você for falar se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fossem eles as pessoas não ouviriam o que eu tô falando. Não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu. Um golpe que o cara não consegue pegar nem um táxi. O golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe. Tá de sacanagem, né? Agora o ministro do STF virou fiscalizador de oração, hein? O cara não pode mais orar pro general, não? Imagina isso! Eu não posso mais orar mais pras coisas, não? Ou seja, é uma exurpação do poder até sobrenatural. Não é nem mais constitucional, mas não. Ai, tentativa de não sei o quê. Tentativa por tentativa não aconteceu absolutamente nada. Mas o que está acontecendo é uma clara ação muito bem coordenada, planejada pra poder tirar a tua liberdade. A tua liberdade, principalmente na internet, que foi a única coisa que possibilitou de você ver algo diferente a não ser a Globo, a não ser as mídias tradicionais. Que, inclusive, há pouco tempo a esquerda colocava como golpistas, como a Globo era fascista. E agora, como 24 horas fica batendo no Bolsonaro, batem pra uma mão pra Globo. Mais uma vez, Rodrigo Pacheco, você é muito culpado por isso também, por não pautar o pedido de impeachment de Moraes. O que falta nesse Brasil é homens e mulheres com coragem. Obrigado, presidente. Presidente, eu realmente não estou com dó de ninguém da extrema direita. Muito menos de Bolsonaro que vai ser preso. Professora Luciene, nossa deputada federal de São Paulo, eu tenho dó das professoras que foram espancadas nas ruas por fazer greve, por tentar um salário um pouquinho melhor, pra defender a educação pública. E aí, quando a violência vem, eles dizem que os professores e as professoras provocaram a violência. E quantas vezes trabalhadores rurais, professoras, professores, foram espancados por ações da ultra-direita. Agora, estão aqui querendo dar de coitadinhos, dizer, nós não fizemos nada. O que a gente faz, diz o Nicolas, hoje foi sem peruca, pelo menos. Ele vem aqui e diz, olha, nós não fizemos nada, eu só falo as coisas aqui, inocentemente. E aí, eu sou punido depois, sou perseguido. Coitadinho do Nicolas, não tenho a menor dó. Porque o que tem que se ver é o conjunto da obra que vocês fizeram. Vocês tentaram dar um golpe no Brasil, foi o que a extrema direita fez. O bolsonarismo é uma vertente fascista, né, o fascista nesse país. E o que eles tentaram, e agora o relatório da Polícia Federal coloca claro, como a CPMI já tinha colocado, é que vocês foram às redes sociais provocar o golpe, estimar as pessoas a ir à porta dos quartéis, colocar bomba em avião para criar fato político. Agora o outro, jogar bomba no Supremo Tribunal Federal, punhar o verde e amarelo para matar o presidente Lula envenenado e o vice-presidente Alckmin, o ministro Alexandre Moraes, foi isso. Não foi inocente, não. Não vai na rede social à toa, não. Vai na rede social para consumar uma proposta golpista democrática. É por isso que Bolsonaro vai ser preso. Não é pelas besteiras que ele fala, não. Porque só fala besteira. Se fosse por falar besteira, vocês já estavam tudo presos. O problema é porque vocês queriam consumar um golpe e querem ainda. Até agora vocês não vieram aqui pedir perdão ao povo brasileiro porque tinha trama golpista para assassinar o presidente da República. Por que vocês não condenam esses generais que estavam lá e tem áudio deles dizendo que iam fazer isso? Quem de vocês condenou esse pessoal aqui? Ninguém. Mas vocês condenam o MST, trabalhadores rurais que têm terra. Esses não podem lutar pela terra. Esses você acha terroristas. Terrorista é Bolsonaro, que comandava o golpe nas palavras da Polícia Federal. É na palavra da Polícia Federal que, aliás, vocês falavam muito bem da Polícia Federal e agora dizem que a Polícia Federal não presta porque virou contra o golpe que vocês quiseram dar. O povo brasileiro... Eu peço mais um minuto, presidente, aqui. O povo brasileiro não precisa ter dó dessa turma. O que eles fizeram foi quatro anos preparando o golpe. E agora estão com medo danado porque o Haddad hoje... Vocês cutucaram tanto, o mercado cutucou tanto que o Haddad hoje vai anunciar isenção até 5 mil reais do imposto de renda e taxação das grandes fortunas. Agora eu quero ver vocês proteger as grandes fortunas como sempre proteger os ricos e o golpe que o mercado sempre quis dar nesse Brasil. Muito obrigado.